Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo sobre correr inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é sobre corrida do TAF de 2.400 metros eu quero passar pra você 3 pontos que vão te ajudar nesse lado mental se você entender esses 3 pontos, se você conseguir identificar e levar pra sua prática de corrida, de treinamento você vai ver que a sua aprovação ela vai se tornar muito mais fácil então se você já gostou do tema do vídeo, quer descobrir quais são esses 3 pontos e conquistar isso daqui, aprovação no seu TAF, aprovação em todos os testes já deixa o like porque isso ajuda, motiva a estar produzindo mais conteúdo pra vocês e agora chega de enrolação, vamos pro que interessa então vamos lá, eu quero trazer aqui 3 pontos que eu vejo que acontece muito na prática no treinamento, de forma específica aí pro TAF, a corrida de 2.400 metros e esses pontos eles estão relacionados ao fortalecimento do lado mental então assim, muita gente me procura, eu tenho um acompanhamento específico pro TAF e muita gente vem treinar o físico, muita gente vem atrás do treino de resistência de fortalecimento, os treinos de tiro, de velocidade pra poder estar correndo mais rápido, pra poder estar evoluindo na corrida só que cada vez mais eu estudo e percebo que essa questão do treinamento do TAF tem muito a ver com o lado mental também eu não sou psicólogo, não sou nenhum profissional da área, da mente pra estar falando de forma mais específica só que eu quero trazer alguns pontos que eu consigo identificar e sei que eu vou trazer pra você de uma forma assim um pouco mastigada pra que você entenda e o primeiro é o seguinte viva o processo eu percebo que as pessoas que vivem o processo de treinamento elas chegam na hora do teste elas chegam no dia de executar lá a corrida e os outros testes elas estão mais preparadas elas estão mais calmas porque elas viveram o processo elas modificaram a rotina elas modificaram a alimentação elas viveram aquele esforço diário então pegar uma rotina aqui que eu vejo muito a pessoa trabalha ali durante o dia chega a noite, ela causa o tênis pega a garrafinha de água e vai treinar então você viver isso você modificar a sua rotina porque antes essa pessoa que hoje está treinando pro TAF ela poderia muito bem assim chegar em casa, tomar um banho pegar alguma coisa pra comer sentar na frente da televisão e assistir só que agora ela chega em casa ela tem que ir treinar então perceba que essa mudança de rotina é o que vai proporcionar pra você o próximo passo a aprovação então quem vive isso de maneira correta respeitando o processo chega no dia da prova e está melhor preparada está com a mente mais calma pra chegar lá e desempenhar o melhor mesmo que durante o treinamento durante o simulado essas pessoas não batam ali durante o simulado o tempo necessário mas eu já vi acontecer demais isso a pessoa chega no simulado ela está sempre batendo na trave sempre errando em algum ponto só que quando chega ali um dia antes a gente tem uma conversa passa os pontos eu reviso com ela alguns pontos do processo de treino e essa pessoa olha assim poxa eu treinei eu me dediquei eu vivi eu modifiquei minha rotina minha alimentação então eu estou pronto pra isso e ela chega lá e ela consegue desempenhar bem então a primeira dica pra você fortalecer seu lado mental e estar buscando a sua aprovação viva o processo paga o preço certinho? isso vai ser assim um divisor de águas dentro dessa sua fase de vida é uma fase de transição uma fase de conquista mas só existe a diferença tá bom? segundo ponto transição corrida forte corrida leve aqui já é uma dica mais assim prática no dia mesmo do treino no dia mesmo da prova quem vivencia melhor o seguinte exemplo imagina que você entrou está fazendo o simulado você fez a primeira volta no ritmo forte a segunda volta no ritmo forte chega na terceira volta vem aquela vontade de quebrar o coração está quase saindo pela boca o pulmão está parecendo que está pegando fogo quem vivencia melhor essa transição da corrida forte para a corrida leve no sentido de não quebrar não parar não se render aquela vozinha para, para você tem que parar a pessoa que consegue entrar na zona de corrida um pouco mais leve manter a respiração né reestruturar tudo e falar poxa vou descansar aqui um pouquinho 300 metros e depois eu vou soltar o aço de novo quem vivencia melhor isso no dia a dia de treinamento tem mais chance de se dar bem é o que eu vejo muito né nos alunos que eu acompanho nos alunos que são aprovados e para isso daqui nós temos um treino que ele é muito importante que é o treino ritmado vou te dar um exemplo aqui de um treino ritmado você vai fazer 30 minutos de corrida né sendo que você vai correr 2 minutos forte por 8 minutos leve então você vai repetir esse bloco 2 minutos forte 8 leve 3 vezes para totalizar o tempo de 30 minutos então assim estourou o primeiro o primeiro minuto o segundo forte transitou para a corrida leve mantém quando você chega no segundo bloco o cansaço já é muito maior só que assim você tem que forçar é a tarefa é o treino aí você estoura de novo mais 2 minutos correndo forte volta né 8 minutos leve e no final você tem mais um bloco é claro que isso já é um treino um pouco avançado e quanto mais você explora a corrida forte melhor para você porque você vai estar vivenciando uma zona de corrida diferente só que esse tipo de treino ritmado ele te ajuda muito nessa transição corrida forte leve e isso prepara muito o seu mental deixa muito o seu lado mental afiado para o dia do teste para você não quebrar para você não querer caminhar ou para você assim chegar num ponto ah não vou desistir vou largar não vou aguentar entendeu então vivencie isso daqui no treinamento porque é muito importante e por último para fechar mudança de vida compromisso eu converso eu trabalho com muitas pessoas tem muita gente que vem procurar o meu acompanhamento específico do TAF e eu percebo assim gente se você quer de fato promover uma mudança em sua vida você tem que ter o compromisso então eu estou lembrando aqui de várias pessoas que entraram em contato comigo e falavam assim ah eu tenho dois meses para o treinamento mas eu vi um vídeo seu lá no youtube que a pessoa em um mês em 30 dias ela conseguiu ser aprovada então depois eu entro em contato com você tá bom sempre que a pessoa não tá conseguindo correr nada então assim a galera não quer pagar o preço a galera não quer viver o processo ela não entende pelo menos eu vejo dessa forma que assim poxa você ser aprovado num concurso você conseguir sua aprovação é de fato uma mudança de vida então assim se você não vê hoje isso como mudança de vida essa pessoa vai entrar no processo e ela vai dia após dia pagar o preço porque é muito simples a gente vê ali a aprovação aqui no canal tem vários relatos de aprovação só que assim todo mundo que tem a aprovação aqui registrada de fato pagou o preço eu lembro aqui de um aluno que eu até mostrei o resultado dele aqui pra vocês que esse cara chegou dois dias antes do teste ele teve uma dengue fortíssima e ele ficou preocupadíssimo poxa Rafa todo o processo de treino eu tô sentindo o meu corpo mal como é que eu vou fazer e aí o cara foi lá tomou a medicação e foi pra cima da aprovação e conseguiu fazer tudo então você vê que assim essa pessoa ela já entendia a mudança de vida ela queria pagar o preço pra essa mudança de vida e teve compromisso tanto treinou como assim durante a doença que foi lá o que aconteceu não tava tão no controle dele né ele conseguiu ali driblar mas o mental dele tava muito forte e ele foi lá e foi aprovado então esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje né um vídeo assim um pouco diferente não falei tanto de treino não falei tanto de dinâmicas o que você deve fazer com relação ao dia a dia ali prático de treinar treino de resistência de velocidade por aí vai mas assim quando você entende esses três pontos viver o processo transição corrida forte e leve e a mudança de vida que a corrida de 2.400 metros e os outros testes pode gerar em sua vida todo o seu processo ele ganha um outro sentido tanto pra você se dedicar mais tanto pra você treinar mais tanto pra você assim de fato pagar o preço e ver ali tudo fluindo e pra fechar o vídeo se você tá perdido se você tá com complicação no seu processo de treinamento pra corrida de 2.400 metros no primeiro comentário fixado tem um link vem falar comigo eu vou te explicar minha proposta de treino você vai entender como funciona é um treinamento realmente específico pro TAF onde eu vou basicamente pegar em sua mão e te mostrar tudo o que você tem que fazer pra ser aprovado né eu vou dar o meu melhor você tem que dar o seu melhor pra que o coroamento dessa a coroação dessa dessa união seja a sua aprovação né seja aí você aprovado e mudando sua vida então primeiro comentário fixado olha lá tem um vídeo tem um link né clica e vem falar comigo valeu